Oi, nós estamos chegando aqui no Kennedy Space Center para ver o lançamento do foguete do Elon Musk, Cabo Canaveral, Cabo Canaveral aqui ó, NASA, olha aí ó, as coisas do lançamento lá, as plataformas, vai lá sair o Falcon 9, vai para reabaixar a Estação Espacial Hôpitao. Oi, Felipão aqui, guardando o lançamento junto com esse pessoal aqui ó, do Falcon 9, o foguete lá do Elon Musk, que vai levar uma carga para a Estação Orbital, é a trigésima missão desse foguete, e aí a gente vai talvez ver ele subindo e ver ele nascendo né, mas é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, cara, o barulho, Felipe Tá passando a barreira do som E aí E aí Fácil Fácil E aí E aí Começa no segundo estado. Música e aí e aí e aí o cabo canaveral é para trás o que é de space center né e o lançamento aí do Elon Musk e aí energia nuclear termoelétrica né nuclear e esquenta a água né dois reatores aí